Como fazemos quando nós desanimamos diante de condenados que são alçados à posição de presidente? Quando o mal parece prosperar? O que a gente tem que fazer nessas horas? Só há um remédio. Fé e arrependimento. Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um dia a gente continua aqui na nossa série, baseada no Salmo 73, inspirada no Molusco. Gente, aqui obviamente eu não sei o que vai acontecer, né? Já falei para vocês, espero que Lula não subam a rampa. Espero mesmo, de coração estou orando por isso e fazendo o que está ao meu alcance. Mas enfim, só isso, só o que aconteceu durante esses anos já é uma desgraça absurda. É um negócio assim sem precedente. Tem que ser muito imbecil para não notar que é uma quadrilha que governa o nosso país. Tem que ser muito canalha que esse partido, PT, é uma quadrilha. E aí a gente, um cara é condenado, é retirado da cadeia porque disseram que não deveria ser julgado em Curitiba, mas em Brasília, tá? Que fosse. E aí, que dia que vai ser o julgamento dele? É um... Ele foi... Deram uma entrevista... O Lula deu uma entrevista em Portugal e aí o Lula começou assim É, porque aquele juiz lá, o Moro, me perseguiu. Aí o entrevistador perguntou Porque ele não estava na Rede Globo, né? O Lula pensou que estava na Rede Globo. Não. Foram dezenas de juízes que te condenaram. E foi unânime a sua condenação. Aí o Lula... Não, eu não sei de onde você tirou isso aí. Como ele sempre faz. Então, é um absurdo. E diante desse cenário, muitas vezes as pessoas desanimam. Desanimam. Tem muito a ver com o Salmo 73. O salmista, ele diz que quase caiu da fé ao ver a prosperidade dos ímpios. Que os ímpios, eles faziam tudo aquilo que eles queriam e eles se davam bem. Vocês viram aí? Soltaram aí ontem o pessoal do STF dançando no Copacabana. Pala-se. Fazendo festinha. É isso que o salmista via e ficava indignado. Ele falava... Ele quase caiu da fé. Quase caiu da fé ao ver a prosperidade dos maus. E ele diz que ele muda. Quando? Verso 17, mais uma vez. Até que entrei no santuário de Deus. Então, compreendi o destino deles, o final deles. E aí, aqui, no Salmo 73, o salmista, ele se descreve com os adjetivos mais negativos. Invejoso, embrutecido, ignorante e irracional. Ele fala isso várias vezes. Deixa eu ver se eu acho aqui algumas vezes aqui. Quando estava com o coração amargurado. Verso 22. Estava embrutecido e ignorante. Era como um animal. Silêncio é de propósito. Ele está dizendo que quando ele via o molusco, digo, os desonestos de seus dias, achando que eles estavam bem, prosperando, ele está dizendo, eu agia como irracional. Quando ele olhava os homens maus, prosperando e dizendo, e ele dizia para si mesmo, Deus, acho que não é justo. Deus esqueceu de nós. Ele está dizendo que ele estava agindo como um animal. Eu, vocês sabem, eu não tenho... Eu quero ajudar vocês. Eu não acredito que eu ajudaria vocês. Opa, caiu meu microfone. Espera aí. Espera aí, gente. Só um minutinho, ó. O microfone caiu. Vamos lá, vamos continuar aqui. Vocês sabem que eu... Eu preciso ajudar vocês. Eu não ajudo vocês maquiando os seus pecados, os nossos pecados. Ele nos chama aqui de animal. Sim. Se você, ao olhar os ímpios saindo da cadeia e você achar que a injustiça vai reinar, você achar que Deus não vai punir, você está agindo como um animal. Irracional. Você está agindo como um ser irracional. É isso que ele está dizendo. Então, não importa o que aconteça. Espero mesmo que essa quadrilha não suba lá. Não importa o que aconteça. Deus é o justo juiz. Veja de maneira correta. E arrependa-se de seus pecados, do desânimo, de achar que Deus não controla, de olhar para o cenário nacional e falar, ah, estou meio desanimado. Você está assim? O salmista estava. Diante da aparente prosperidade dos ímpios. E ele chega à conclusão de que ele estava errado, de que ele estava agindo como um animal. Essa é a expressão que ele usa. Então, é fundamental, é fundamental isso. Esse encontro com a palavra de Deus de verdade, porque ela nos confronta. E é diferente das pregações modernas. Porque o texto bíblico diz que ele entrou no templo e aí ele começa a dizer o seguinte. Eu entrei no templo e comecei a me ver como irracional, como ignorante. Se você entra em muitos templos hoje de igreja, você não vai se ver como animal e como ignorante. Pelo contrário. Você vai se ver como o centro do coração de Deus. Então, essas pregações, elas te destroem. O que você precisa é de um arrependimento genuíno. E o arrependimento genuíno não surge como eu ouvi de uma pregação de um pastor dando dicas de crescimento para a igreja. Ele disse assim, a pregação tem que ser positiva. As pessoas já ouvem muitas coisas negativas lá fora. Há anos, esse tipo de pregação positiva tem sido dada nas igrejas. É um discurso apenas do amor, do solove. E qual é o resultado? Qual é o resultado disso? Basta olhar as igrejas hoje. As garotas se vestem como garotas de programa. Enfim, é uma perdição total. É uma perdição total. Como era o culto no Antigo Testamento? Havia, todos os dias, havia lá um sacrifício. O sacrifício diário. Havia um dia, chamado o dia da expiação, chamado Yom Kippur, que era o dia em que os homens iriam afligir a sua alma, entristecer a sua alma. Então, você vê isso no culto de Levítico. Sacrifícios e mais sacrifícios, não teatro ou entretenimento. Não isso. Não isso. O templo é esse lugar de encontro com Deus, por meio do sangue, do arrependimento e da fé. É isso que o templo mostra para a gente. O templo era isso. Sangue, sacrifício, arrependimento e fé. Era isso que apontava. Não havia um culto sem sangue, sem sacrifício. Mas hoje, isso praticamente é impossível em muitos templos. Muitos templos. Porque o maior objetivo não é que você se arrependa, mas que você se sinta bem. O engraçado aqui dessa história é que antes, quando ele achava que ele era bom, porque é isso que acontece, ele se achava bom, ele fala, ah, eu tenho sido bom e não tenho colhido nada. Nesse momento, ele está amargurado. Mas é a partir do verso 17, que ele vai ao templo, ele se vê como pecador, ele começa a se ver como maligno e ele começa a ter paz. Que coisa engraçada. A estrada que o levou à segurança, à certeza e ao consolo foram a fé e o arrependimento. Arrependei-vos para que vos sobrevenham templos de refrigério. Que coisa. O apóstolo disse isso lá em Atos. Arrependei-vos para que vos venham templos de refrigério. A oração dele aqui não é vaga. Ah, eu sou pecador. Não, ele diz assim, eu fiquei com inveja. Eu tive inveja. Eu agi como um animal. Eu agi como irracional. Eu quero dizer para você isso. O que você precisa ouvir é uma pregação verdadeira que te leve a esse mesmo estágio em que o salmista ficou. De se ver como um animal. Vamos falar a verdade. Em muitos cultos, você entra num culto. Você está lá sensual, com a roupa indecente, adulterando, mentindo. Você entra mal. E você sai bem. Não é? Mas como assim bem? Se você saísse bem porque esse bem é oriundo de um arrependimento, mas não é. As pessoas entram meio chateadinhas. Ouve uma palavra que massageia o seu ego. E elas saem dali arrependidas? Não. Não saem arrependidas. Continuam sensuais, imorais, avarentas. Mas elas apenas saem se sentindo bem. Não foi isso que aconteceu aqui. Ele primeiro tem um confronto consigo. Ele se arrepende de seus pecados. E aí ele tem paz. A paz genuína brota da fé e do arrependimento. A paz genuína brota desse arrependimento. Não tem muito a ver com essas mensagens de hoje que nunca tocam no arrependimento. Que nunca nos chamam ao arrependimento. Então, é isso que você precisa. Reconhecer os seus pecados. Ter um confronto. Porque a verdadeira palavra, pregação do evangelho, ela é assim. Ela é confrontativa. Foi isso que aconteceu com o salmista no Salmo 73. Então, vamos lá. Se você, nestes dias, foi tentado ao desânimo ou caiu no desânimo, você precisa se lembrar do que o salmista está dizendo aqui. Eu agia como animal. Ficar triste. Eu fiquei. Ficar triste diante de saber que um bandido foi alçado à posição de presidente é normal. Mas dizer, ah, agora não sei como é que está. Ah, meu Deus, e agora? Ai, 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 o medo tomando conta. Não, isso não. Isso não. Isso não. Arrependa-se e lembre-se. Nenhuma bala que foi roubada será deixada para trás. Deus é o justo juiz. Ele entrou no templo e viu o fim deles. Veja o fim dos homens maus. E veja o fim dos homens bons. Os homens bons serão recompensados e os homens maus serão punidos. Todos eles, sem exceção. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia. Bendizemos o teu santo nome. Louvamos o Senhor por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer nas nossas vidas. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é conosco. Oramos, Pai, pelo nosso país. Oramos que a tua vontade seja feita. Oramos, Pai, que esses dias sirvam para levar a sua igreja ao arrependimento, ao genuíno arrependimento. Que muitas pessoas possam se converter genuinamente nestes dias. E, Pai, que a tua vontade seja feita. E que nós possamos caminhar em arrependimento e fé dia a dia, sem nunca desanimar, na certeza plena de que o Senhor governa o mundo. Nós descansamos em ti, Pai. Pedimos que o Senhor nos abençoe mais um dia e nos fortaleça em mais um dia. Em nome de Jesus. Amém? E, gente, aproveitem as promoções da Black Friday. Meus cursos estão com o menor preço do ano. Aproveitem. A gente vai deixar aqui o link para vocês na descrição. Deus abençoe. Até amanhã. Ou, até hoje à noite. Tem vídeo aí. E aí